Olha, parece que o povo tá nem aí pra ordem de Moraes, gente. É o que parece. Sabe aquela música? Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, pois é. Parece que o povo tá cantando essa música pra Moraes. Olha o título da matéria, gente. Políticos e influenciadores brasileiros seguem usando o Twitter. Políticos e influenciadores brasileiros seguem usando o Twitter barra X. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar, patrocinar o nosso trabalho, ajudar o nosso canal. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, com o seu comentário ganhando voz. E no final... não, não tem final. A gente vai se embora. A gente vai ler os comentários do galera, é isso mesmo. Apesar da decisão de bloqueio do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF, deputados e senadores brasileiros seguem utilizando o Twitter barra X. A plataforma está bloqueada no Brasil desde as 0 horas do sábado 31, sendo necessário o uso de VPN para ter acesso à rede social. Em todo o mundo, o Twitter barra X é usado para comunicação rápida em larga escala. Um exemplo é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que anunciou sua desistência da corrida presidencial pela plataforma. Embaixadas, governos e forças armadas de muitos países também utilizam a rede social. O jornal Folha de São Paulo copilou algumas publicações. Na noite de terça-feira, 13, Hamilton Mourão, republicano do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente do governo de Jair Bolsonaro, criticou uma possível homenagem ao MST durante o desfile de 7 de setembro em Brasília. Ele afirmou, Não se pode manchar e ultrajar a nossa história misturando a formação corajosa de nossa nacionalidade com a covardia de movimentos sociais que se caracterizam por praticar irregularidades e ações querem minosas. Mourão ainda disse que Lula constrangera o Brasil e isso lhe custará caro. Você vê que interessante, né? E olha que mesmo põe brindo no Brasil, mesmo VPN rolando, o negócio se espalhou. Aí está aqui, deixa eu ver quem está comentando aqui. Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, PNL de São Paulo, utilizou a plataforma para convocar a população para os atos de 7 de setembro. Bolsonaro, o Eduardo não ia ficar de fora, né? Aí ele escreve aqui, Se estou fazendo este post, assumindo todos os riscos, é porque acredito que vale a pena lutar pela nossa liberdade e a de nossos filhos, afirmou. A parlamentar Carla Zambelli, PL de São Paulo, também se manifestou anunciando sua presença no ato na Avenida Paulista, em São Paulo. O pastor Silas Malafaia publicou um vídeo intitulado Não Seja Enganado, em que acusa Moraes de desviar o foco de gravíssimas denúncias contra ele. Malafaia prometeu o mais duro discurso contra Moraes no 7 de setembro em São Paulo. Eita, pega, menino do céu. A corra, tá, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aqui tem os tweets do menino, né? Enfim. Em 31 de agosto, o deputado federal Marcel Van Raten desafiou o ministro Alexandre de Moraes e pediu a caçação do magistrado. A declaração ocorreu em uma postagem no Twitter, barra X. O parlamentar, precisa aprender a falar esse negócio de X, admitiu o uso de VPN. Os brasileiros vão às ruas, escreveu Van Raten. No dia 7 de setembro, faremos as nossas vozes serem ouvidas muito claramente. Exigiremos que Moraes seja caçado pelo Senado e enviado para... Eita, pega, para a cadeia. Tome a paz. Após um julgamento justo que Moraes, cruel e inconstitucionalmente, não dá às pessoas que ele persegue. Marcel Van Raten destacou que as principais operadoras de internet bloquearam o acesso ao Twitter, barra X. Estou tweetando isso com VPN, informou Van Raten. Este Twitter pode me custar quase 10 mil dólares. Segundo a decisão do tirano Alexandre de Moraes, amigo de Lula. Eita, todo brasileiro que postar no Twitter, barra X, a partir de agora, será multado em 50 mil reais. Segundo sua decisão ilegal. Menino. Twitter, barra X, desbloqueia perfis. Aí foi para impenar, viu? Influenciadores também se manifestaram. Manarque, que teve suas contas retidas em 2023, comemorou a reativação de seu perfil. Com mensagens como VPNs... Cadê? Eita, Jesus. VPNs 10, né? Dia da VPN, né? Todo mundo é o Manarque agora. Rapaz. Lomansky desbloqueou contas que foram suspensas por ordens de Alexandre de Moraes, como as do jornalista Alan dos Santos, de Rodrigo Constantino, jornalista e colunista da Oeste. E da juíza Ludmila Linsgril. Cara, perfis de apoio a Bolsonaro também voltaram a apostar. Meu pai. Lomansky expõe decisões de Moraes. Vamos lá, né? Rapaz, que negócio tá, ó. Bom, o empresário Lomansky... Cadê aqui? Lomansky criou no sábado 31 uma conta no Twitter, barra X, para divulgar as ordens sigilosas expedidas na plataforma pelo ministro Alexandre de Moraes. A medida foi tomada depois de o magistrado suspender a rede social no Brasil. Em um tweet, o perfil Alexandre Files informa que a intenção é lançar sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira. Estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal e as pessoas que estão sendo censuradas não dispõem de meios para contestar essas decisões, diz o texto. Nossos próprios recursos foram ignorados. O perfil destaca que, em razão de o Twitter, barra X, não ter indicado um representante legal da plataforma no Brasil, o país tem seu acesso ao X bloqueado. E acrescentou, justiça secreta não é justiça. Hoje, dizemos que isso precisa mudar. Até agora, duas levas de documentos já foram publicadas. Uma delas inclui a decisão que levou à suspensão do Twitter, barra X, no Brasil. E outra mostra ordens de bloqueio de Alexandre de Moraes contra o deputado federal Nicolas Ferreira, o senador Alan Rick e o influenciador Manar aqui. Eita! Olha, a peia está comendo solta, viu? Comentários para a gente finalizar aqui, deixa eu ver. Cadê? Comentários aqui para a gente finalizar. Olha, isso aqui ainda vai longe, gente. A grande pergunta, quem é que vai ganhar essa briga, né? O povo ou o M? Mas não é o do Marçal, não, tá? Não é o M do Marçal, não. Não é o M do Marçal, não. Comentários? Deixa eu ver quem está comentando aqui. Minha amiga Rosas Petúnia. Olha ela, nove meses atrás. Comentou. Tem que ver porque se for para desocupar favelas e outros... Espera aí, deixa eu ver. Tem que ver porque se for para desocupar favelas e outros, não adianta. Onde tem favela, eles... Saindo do terreno, tem que ser feito escola e eu... Upa! E por aí, etc. Duvido que vai passar neste lugar. Comentou no vídeo. Flávio Bolsonaro propõe posse de imóveis irregulares para sem tetos, né? Tá aí. Valeu, minha amiga. E o comentário. Deixa eu ver outro vídeo aqui. Comentário. Ah, vou zerar aqui a página. Deixa eu atualizar aqui, gente. Para atualizar, a gente está pegando alguns comentários antigos também, né? Que é para não deixar o pessoal... É uma coisa, eu comentei, não foi lido. Não, vai ser lido. Vamos achar. Jociné, gabinete conservador, comentando aqui. Grande dia, risos. Comentou no vídeo. Cadê aqui? Lula e Guilherme Bula são condenados pela justiça eleitoral de São Paulo. Tá aí, grande dia. Bom, gente. Daqui a pouco, voltamos com mais informações. Não, fica ligados aí. Fui. Cadê o botãozinho de seco, gente? Perdi o botãozinho aqui. Aqui, achei. Pronto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.